Vamos fazer aqui um resumão, tá? Fazendo uma síntese de tudo que a gente falou. A gente falou de muitos jogadores, muitas opções. Me parece que pensando em termos de encaixe e de possibilidades, a gente tem aí tanto o Jonathan Bauman quanto o Martim Luchero como nomes interessantes. Tem um pouco mais de predominância do Luchero em termos de velocidade, em termos de um jogo fora da área, mas tem também uma capacidade técnica, uma precisão de finalização, desenvolveu isso ao longo da carreira. E por outro lado, o Bauman, um cara com mais faro de gol, mas que também joga fora da área. Nós vimos aí algumas assistências também do Bauman, inclusive quebrando linhas, embora a predominância dele seja mais camisa nova. Eu enxergo dessa maneira e vejo como dois jogadores. O que vocês acham, Josa, em síntese, o que você pensa aí sobre esses encaixes? Então, assim, eu realmente fico numa situação muito difícil, Yuri, sinceramente. Se eu pudesse escolher, se eu fosse escolher entre o Bauman e o Romartinho do tiro. Eu venho falando muito tempo desse jogador para o futebol brasileiro também no tiro, não somente do Bauman. Você fala muito aqui, até na live, no Balanço do Leão com o Josa, você sempre fala desses jogadores, do Pablo Magnin também, mas que estar com vínculo é mais difícil. Mas prossiga. Então, eu acho, por exemplo, que um deles pode entregar mais na associação desse jogo, sabe? Nesse jogo aí que precisa muito de um jogador se associando com o outro, um jogador, enfim, mais em polivalência, mais em velocidade. A gente está falando do Lutheiro. E o outro é um jogador que também entrega até mais do que o Lutheiro na finalização e também é um jogador que sabe jogar fora da área. No caso, é o Bauman. Então, qualquer um dos dois seria interessante. O Bauman tem uma experiência maior com competições internacionais, como foi bem observado aqui por uma das participantes do chat, né? Mas qualquer um dos dois, para mim, seria hoje um jogador muito interessante. E acho que qualquer um poderia, sim, fazer com que o Fortaleza ficasse... Não, os torcedores do Fortaleza não ficasse lembrando que um dia poderia ter um outro jogador na sua equipe. O Magni também poderia contribuir com isso, mas eu acho que ele está um pouquinho abaixo desses dois, na minha opinião. Porque se a gente pensar, por exemplo, um perfil como alternativa para o Lutheiro, esse perfil melhor é o Bauman. O Bauman é melhor nesse sentido do que o Magni, na minha opinião. Então, para mim, já teria esses dois centroavantes aí. Qualquer um deles que chegasse seria muito interessante. Agora, se por acaso eu pintasse... Vamos imaginar que... Eu quero jogar Libertadores. Para mim, Libertadores é mais importante que Sul-Americana, não sei o quê, e tudo mais. Para mim, o mais importante é ser feliz na Liberta. Sul-Americana, já joguei e tal. Então, eu aceito jogar por 100 mil reais, não sei o quê. Aí, até poder acionar o Yuri para ajudar a pagar o salário. Eu acho que poderia trazer os dois, né, Yuri? Aí não conte comigo, não, viu, rapaz? Assim, eu já... Eu entrego realmente tudo que eu posso de tempo e também tento ajudar aí, né? De outras formas, mas não tenho como me colocar nessa condição de investidor. Não sou um Ronaldo Fenômeno, não. Gostaria, gostaria de ser. Mas vamos lá com humildade trabalhando na área jurídica. Meus amigos, vou passar aí, então, Gabriel, para você dar a sua opinião. E deixando bem claro, tá, pessoal, ao que me consta, o Fortaleza, ele já tinha percebido há cerca de 10 dias, né, com o Gilberto, que a coisa não tenderia a evoluir, porque o jogador deixou bem claro que preferia ir para o exterior. Tanto que mesmo com esse dinheiro, né, tão elevado, mesmo com essas quantias aí tão elevadas, ele acabou, até agora, não fechando e deixando claro, reiterando o que deseja. Então, o Fortaleza percebendo que não iria dar certo com o Gilberto, é importante deixar isso bem claro. O Fortaleza não cruzou os braços e ficou aguardando, não. O Fortaleza monitorou e estabeleceu tratativas com jogadores aí, inclusive, ao que me consta, do mercado sul-americano, né? A gente, então, passou a analisar pelos nomes que começaram a circular na imprensa e também pelas opções que parecem pertinentes, né? Esses nomes que a gente citou chegaram já a circular, por isso a gente está fazendo aqui essa análise, tá bom? Mas o Fortaleza está em tratativas e pode, a qualquer momento, fechar com um atacante com camisa 9, que pode, eventualmente, ser algum nome que a gente citou aqui, porque as análises técnicas, elas podem perfeitamente coincidir. Gabriel, o que você acha aí dos jogadores que a gente viu? Vou até colocar aqui as imagens que você separou na tela. Bem, visando o esquema, o modelo de jogo do Fortaleza, creio eu que o Luchero seria um jogador mais interessante se a gente analisar prós e contras, certo? Porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, claro, né? Tudo tem. Por exemplo, um jogador vai poder ter mais intensidade, outro jogador vai poder ter mais recursos de finalização ou coisa do tipo. Então, assim, a Voivoda sempre deixou claro que gosta de um esquema de muita intensidade e tudo mais. E jogadores, assim, que têm essa pegada, têm essa mobilidade, podem fazer aquela recomposição, voltar para fazer um bloco médio, coisa do tipo, como eu mostrei no mapa de calor do Luchero. Não é interessante? Ele marca exatamente, ele se distribui mais e tudo mais, exatamente para essa região. Mas ele pode se povoar muito mais por essa região, exatamente para fazer uma pressão na saída de bola do adversário e facilitar a recuperação da posse de bola. Também é interessante destacar isso. E aí você iniciar o ataque que o Fortaleza tem. O Fortaleza tem um jogo, de certa forma, que tem uma certa proposição, um jogo propositivo, um jogo pelos lados, às vezes insiste com o Pikachu, insiste com o Crispim e tudo mais. E ele também pode ajudar, ajudando na marcação, ele também pode ajudar esses jogadores que sobem muito para o campo de ataque. Tanto o Pikachu como o Crispim são jogadores que sobem bastante. Eu gosto de destacar isso também. Já o Balma é um jogador que tem essa questão da finalização, mas ele também não tem tanta a mobilidade que tem o Luchero. Apesar de ser um jogador que tem essa característica mais de ser o camisa 9 mesmo. Então eu acho que padrões táticos do Luchero e o futebol é um esporte coletivo. Nós temos que sempre destacar isso. Acho que foi você que disse hoje isso, Yuri. Exatamente. O futebol é bem coletivo. Então o que acontece? Eu priorizo muito o modelo de jogo. Então acho que dessa forma o Luchero seria um jogador mais interessante para o Fortaleza. Exato. Bom, e você, Weverson, o que acha aí? As duas opções boas? Tem alguma preferência? Tem outro jogador dentre esses que a gente citou que você destacaria? Faz o teu resumo também, meu amigo. Yuri, eu acho interessante que todos os jogadores aqui que a gente comentou são jogadores que a gente pensou justamente no sistema tático que atua a nossa equipe. Então assim, não seriam jogadores que chegariam e teriam dificuldade de adaptação ao sistema tático, como nós tivemos alguns exemplos na última temporada. Sobre o Luchero, eu comentei aqui desde o início. Para mim é um jogador que chama muita atenção por essa movimentação, por esse trabalho, pela polivalência, que no ataque do Fortaleza é uma coisa que é exigida. Você não precisa só de um jogador com velocidade, você precisa de um jogador com finalização, com explosão, com cabeceio, e que esteja atento a todos esses quesitos. E o Luchero atende simplesmente a todos esses. Então, para mim, é um jogador que se enquadraria perfeitamente no nosso sistema. Seria uma oportunidade gigantesca para mim, seria o cara para chegar e vestir a camisa e fazer muitos gols. Sobre o Balma, a gente também comentou, ele tem essa divergência em questão de qualidade, em questão de técnica, como tem o Luchero, mas ele sabe botar a bola dentro do gol, e a gente sabe que para um camisa 9 isso é essencial. São dois jogadores espetaculares, mas esse modelo, essa técnica do Luchero me chamou muita atenção, essa possibilidade de movimentação, de finalização, todo esse conglomerado de qualidades que ele tem, para mim, se enquadraria muito no Fortaleza, e hoje, de todas essas opções que a gente trouxe, para mim, seria a principal. O Luchero tem um pouco mais de experiência em competições internacionais, né? Isso também pode ajudar, mas ambos, eles já jogaram em vários países, então, eu acho que eles têm essa característica, que é uma característica importante também, da adaptabilidade. A gente falou aqui de cerca de oito jogadores, né, ao todo, mas realmente chama a atenção aí o Luchero e também o Balma. O Luchero, eu acho que a versatilidade que ele oferece, como o Josa estava falando antes, né, é um jogador que oferece muita versatilidade, isso facilita muito para o esquema do Voivoda, que gosta, se você assistiu o primeiro vídeo do Josa falando sobre o Voivoda, ele fala que o Voivoda gosta de colocar armadilhas para o adversário, montar muito o seu esquema e, às vezes, funções para os jogadores a partir do adversário. Então, você ter um atacante versátil como o Luchero ajuda, mas o Balma, ele não é só um camisa nove de empurrar a bola para dentro. A gente mostrou aqui também, né, o Balma fazendo assistência, inclusive assistência quebrando linhas. Então, é um jogador artilheiro, um jogador que está aí com uma grande quantidade de gols, a gatinha do Josa até se manifestou nesse sentido. Um jogador que tem senso de posicionamento, mas é um jogador que, por exemplo, dá assistência e vai lá se posicionar na área. Aqui ele fez uma assistência, correu para a área para se posicionar. Se posicionar aqui um lançamento entre linhas. Então, um jogador que é capaz também de se movimentar, que tem um físico também positivo para que ele possa executar esse jogo fora da área. Mas o Luchero, ele é um cara que tanto sabe se posicionar, como tem velocidade, como joga fora da área, como tem um grande número de assistências aí nas últimas temporadas. Então, acaba sendo um jogador bem interessante. Gol aqui contra o Flamengo, né, que teve a participação direta dele. Enfim, esses dois realmente se destacam diante de tudo que a gente falou, assim como o Pablo Magnin, né, grande jogador que está no Tigres. Mas o problema do Magnin é realmente que ele tem vínculo. Aí fica um pouco mais complicado. Pessoal, era isso. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. E queria deixar o recado final de que não se desesperem, tá? O mesmo trabalho de 2021, ele continua sendo feito com muito critério, com muita responsabilidade, com muita qualidade. Só que hoje, né, com uma capacidade um pouco maior. Mas que não nos deve ser motivo de fazer loucuras. Não foi fazendo loucuras que chegamos ao quarto lugar no Campeonato Brasileiro, ao terceiro na Copa do Brasil, e a melhor colocação do ranking da CBF de nossa história. Foi com zelo, foi com equilíbrio, foi com responsabilidade, entendendo, como o Gabriel disse, o futebol como um coletivo. E um coletivo não só em termos de organização tática, mas de gerenciamento humano, de gerenciamento de pessoas, de jogadores, de membros. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Como o Josa falou, o Bahia chegou a pagar cifras elevadas em alguns jogadores. E aí os outros querem repatuações. E se não fizer, o carregador de piano deixa de carregar o piano. Então, tem que gerenciar como um todo, tá? Tenhamos tranquilidade, porque é o que me consta. O Fortaleza vem negociando, vem avaliando, e vem em tratativas com jogadores. Não ficou aguardando o Gilberto, até porque o jogador foi transparente, que preferia o mercado internacional. Surgiu essa notícia, que estaria fechando e tudo, mas hoje a gente viu que não se concretizou. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Segue o trabalho, o trabalho com responsabilidade, que nos levou a coisas grandes com orçamento tão pequeno. Esse o zelo, é por isso que eu dedico tanto o meu tempo ao Fortaleza, é por isso que eu invisto que eu posso. Porque eu sei que a coisa é tratada com muito zelo, com muita seriedade, com muita credibilidade, tá bom? Pra fechar, pessoal, deixa o teu like, tá? Se inscreve no canal, você que não foi inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente continuar fazendo esse trabalho, continuar aqui nessa dedicação, tentando fortalecer o nosso leão, tá bom? Se inscreve aí no canal, compartilha o link da live com os seus amigos no WhatsApp. E se tem o avaljosa da Priscila Moreira, live top, então é porque deve ter sido, de fato, legal. Não é isso? Valeu, pessoal. Beleza. Tamo junto. Pra cima, o leão, com muita paixão, com muita emoção, mas, pessoal, ó, com muita razão. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão. Você é minha razão.